A primeira foto de hoje é da Aline, do Ailton, do Felipe e da Alice. Essa família bonita! Eles são de Arassatuba e disseram que adoram assistir o programa. Que bom! Abraço pra toda essa família. Gente, a Luzani vai ser mamãe, sabia? É, tô contando em primeira mão aqui. A Luzani, nossa produtora aqui, vai ser mamãe. Eu amo desconfiado que isso tá influenciando na hora de colocar as fotos. É, olha quem vem agora. A Yasmin Heloísa. Ela é recém-nascida? Não tem nenhum mês de vida ainda. Cadê a foto? Ah! Ô, Luz, você deve estar apaixonada por DP, né? Isso é bom, gente. Isso é bom. Olha que fofura! Ela é de Santa Fé do Sul. Não sei se a parede tá demorando, que também é de Santa Fé do Sul. A gente fica em dúvida aqui. Agora, vamos ver essa foto que veio de Presidente Venceslau. Foi aniversário da Simone e do Fernando. Eles são sogra e genro. Na foto com eles também tem a Lucimara e a pequena Heloísa. Um beijão pra vocês. Quero aproveitar pra mandar um abraço pro Israel lá de Rio Preto. Ele sempre faz montagens com fotos e manda aqui pro nosso zap. Valeu pelo seu carinho. Coloca aí a foto do João Miguel com o papai Luiz Carlos. João Miguel e o papai Luiz Carlos. Olha aí. Eles são de IEP, na região de Presidente Prudente. Vamos ver a Solange, também de Prudente? Vamos lá, Solange. Obrigado, Solange. Que bom que você mandou pra gente a sua foto. Ela contou que assiste a gente todos os dias. E pra encerrar, tem a Maria de Lourdes lá de Oswaldo Cruz. Ela pediu pra mandar um beijo, um beijo, caprichado aí pras irmãs. As irmãs dela são de Jales, de Palmeira do Oeste e de Rio Preto. Grande abraço pra vocês, beijão pra todo mundo.